Tchurubê, tchurubai. Ai, que cachorrada. Inxalá. Tipo assim, tipo assim. Então, tipo assim, tipo assim. Não vem do lixo pra perder pra basculho, meu amor. O que é basculho? O Brasil tá lascado. O nome de Jesus, o nome de Jesus. A jornada dela no programa assinou uma jornada com você. A planta faz isso, velho. A planta faz isso. Então eu sou o barril dobrado da edição? Aulas cria. Aulas. Aulas? Aulas. Aulas. Aulas cria. O meu incômodo com esse tipo de aguardagem. A gente teve questões. Eu me coloco no meu lugar e vocês colocam no seu movimento pessoalizado. Qualquer coisa me bota no paredão. O meu incômodo com esse tipo de aguardagem. O meu incômodo com esse tipo de aguardagem. Vai, vai sair pra gente. Não, isso é espontâneo. É espontâneo. É espontâneo. Aulas mais legais, as cria. Vai rolar, vai rolar muito. Teve tipo assim. Tinha que qualquer coisa me bota no paredão. E ali é uma inscrição. Inesquecível. Cachorrada. 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 Basculho. Brasil. Eu não vim do lixo pra perder pra Basculho. É pau. É pau. Tchau. Brasil tá lascado. Agora, as palavras do Rodolfo e do Caio, eu tinha dificuldade de entender. A gente podia traçar a palavra. É perigo, gente. Ele fica falando. Vocês não conseguiam entender os bastidões, mas ele na verdade não conseguiu entender. Foi Lumena. Lumena é a rainha do vocabulário. Meu vocabulário amplificou demais, Lumena. Que medo. Sério, qual é a agenda de hoje? Não, é sério. Hoje em dia eu tô usando pra caramba B.O. E trajetória? Segura teus B.O. Todo programa a gente usa trajetória. Agora a gente não fala mais nada. Eu sabia que eu zoava tanta trajetória. Vou reivindicar os meus direitos autorais. Você contou que misturou muito a sua criação acadêmica, que tem palavras mais difíceis, com a sua vida do corre. Corre. Um mix de vocabulários, um dicionário lumenez, que eu tive a oportunidade de compartilhar com o Brasil. Peguei a visão, grandona, ressignifiquei a minha jornada. E tamo junto no B.O., resolvendo os B.O.'s aqui. Eu amei. Inclusive, os tweets da Lumena são maravilhosos, porque ela falava sobre o jogo usando esse vocabulário. Incrível. E aí, o Gildo Vigor, que tava ali bem pertinho da final, ele lançou aí pro Brasil uma nova categoria, que é a cachorrada, né, Gildo? Tem cachorrada na cozinha, tem cachorrada em todos os lugares. Eu vou usar. Isso aqui é uma cachorrada? Isso aqui é uma cachorrada. Isso aqui é uma cachorrada. Tá rolando uma cachorrada aqui, boa. Adorei. Vamos pro próximo tema, então. Roda a roleta. A sua relação com o Melody, eu sei que é muito verdadeira. Tenho uma relação com ele, literalmente, que aqui dentro, pra mim, é de pai e filha. Tô com o gelinho no pé aqui, filha do Caio mesmo. É. Alice e Manuela estão aqui esperando. É, vamos ver as irmãs de vocês. Vai ver as nossas irmãs mais novas. Esta família é muito unida. Tô muito bom. Você fala igualzinho, meu pai? Tipo, um jeitinho de falar as palavras onde encaixa, dá pra entender o que você quis dizer. Gente, é muito bom. Eu sou. Você é igualzinho. Meu pai faz isso. Meu pai não tem um primo meu que faz isso também. É a mãe. A Pouca é minha mãe. É. É a mesma mãe. Não tem mais nenhuma mãe. Agora que eu tô lembrada, sua pele, você tá fazendo maquiagem, né? Tô. É igualzinho o tom da minha mãe. A minha família inteira é feita de Gilberto. Então, foi... Todas minhas tias, é tudo Gilberto. Entendeu? É a grande família de Vituber. Me virou uma família, querida, não. Uma família, tudo junto. É, lá no posto do tempo, né? Foi. Eu adoro, gente. Adoro se ver. Teve várias vezes. Eu amo. Eu me sentia super especial. Porque eu realmente... Eu realmente, gente, ficava com muitas coisas. Eu vi o filme descobrindo que fazia parte de uma grande família. Você viu o filme. Agora, quem ficou muito chateado mesmo com isso foi o Nego Di. Porque ele foi o primeiro pai de Vituber. Mas aí ele saiu, eu tive que achar outro, né, gente? Eu sou. Muito rápido. A fila anda, né? Que isso? A fila até pra pai. A fila até pra pai. Não, ele é o pai raiz. Ele é o pai raiz. Agora, Pouca foi mãe desde o início. Foi. Fui, né? Desde o primeiro dia, a gente chorou. Ai, meu nome é Viviane. Seu nome é Vitória. Não, não. Isso é realidade. Foi. Desde o primeiro dia, para. Mais. 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 Não, mas tu não. Deixa pra lá. Para lá. Mas, Nego Di, você acompanhando daqui de fora, você estava orgulhoso. Porque quando a B2B saiu, você até postou com ela assim, tal pai, tal filha. Isso foi mais uma porcentagem mesmo, eu acho. Quando eu saí, eu fiquei torcendo por ela. Daí cada vez que eu postava toda a torcida, eu recebi um monte. Um monte de xingamento, ameaça. Um negócio um pouco pesado, né? Eu me recupero das minhas ameaças. Não, eu entendi mesmo. Eu fico de ela. Aí eu disse assim, independente de qualquer coisa, eu estou torcendo por ela. Tu não melhora nunca mesmo. Quando eu estava recuperando. Você que é pai. Aí depois eu vi que ela, antes dela mudar de pai, né? Tu ainda era o pai oficial. Ainda era o pai oficial. Aí quando ela mudou de pai, essa pessoa viu, ô trouxa, me mandou. Ela chamando o pai de pai, tá aí defendendo. O público é muito bom. Aí tu desistiu, né? Não, eu continuo defendendo, mas em off. Vai, filha. Vai, filha, em off. No WhatsApp dela, né? Vai, filha. Vi, se você pudesse dar um conselho, então, para quem está se inscrevendo para o Big 22, levar a família para o jogo é uma estratégia boa? Como assim? Porque essa parte não foi muito mais estratégia, não. Teve outras coisas que eu já conversei com você, mas isso não. Isso foi realmente, muitas coisas identificavam nas pessoas mesmo. Porque a única coisa que a gente tem lá dentro é lembrança. Então eu lembrava da minha mãe, o jeitinho que o Chico falava, às vezes, lembrava do meu pai. Ou o jeito que o Arthur colocava, tipo, os palavrões no meio da frase, eu falava, gente, meu pai faz isso. Então eu realmente identifiquei algumas coisas. Não é para o público confundir, né? Aliado é uma coisa, família é outra coisa. Oi? Então não é para o público confundir. Aliado é uma coisa e a família é outra coisa. Ah, eu sempre me dei bem com todo mundo. Isso realmente nunca foi mentira. É, tem essa família, mas bota a mãe no paredão. É isso não. Qualquer coisa me bata no paredão. Mas ele não faz. Não, João, pode fazer esse meme aí, por favor. A câmera ali no João, fecha ali no João. Espera aí, fecha aí no João, que o João vai fazer esse meme agora. Qualquer coisa me bata no paredão. E a amiga, calce, calce. Eu vou chorar, mas eu não vou estabilizar. Eu só vou chorar agora. Chora muito. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim para mim. E para piorar, Quase que um choro contagiante. Quase que um choro contagiante. Tô tentando te esquecer, mas meu coração... Pra quê? Que vergonha. Que vergonha, Brasil! Afogando a saudade, não quero usar. Não acredito nisso, cara. Agora eu tô triste. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Chorei, o que eu tinha pra chorar já? Eu tô chorando! Depois desse Big Brother, não sei mais nem se eu vou ter lágrima. Olha, a boleta não rodou, mas é o tema chororô, viu? Isso foi um chororô danado. Todo mundo chorou. Eu tenho saudade do seu chororô, Gil. Aquele... Começou feliz e depois... Agora, Kerline, Kerline, Kerline. Quem virou meme de choro foi Dona Kerline, né, mana? Fui na onda. Mas essas lágrimas secaram, afinal, tá tudo certo? Tá louca, eu nunca chorei na minha vida como nessa semana. Muito, muito choro. Mas quem que fica reparando se chora bonito ou feio? A gente só chora, né? Não, mas eu tenho algo a explicar. Era uma semana que eu estava rouca e aí as palavras não saíram. Não era o microfone que tava desligado? Não, não. Realmente eu estava rouca. Gente, enfim. A gente se divertiu, maravilhoso. E faltaram palavras ali pra Kerline, mas tudo certo, virou meme, tá certo. Agora assim, Juliette, quando chorou ali, Gil foi lá, perguntou e ela falou que não secava. Porque senão, ó, borrada o ar. Ele não perguntou não, ele desacatou. Ele fez, e você que chora e nem seca? Eu disse, claro, bebê, eu sou maquiadora, eu trabalho com isso, vou fazer o quê? Quando a gente chora, você sabe, a gente espera secar, depois dá só uma limpadinha e fica intacta. Agora, Gil, você imaginava que ia virar meme? Porque ali no jogo da discórdia vocês estão zero pensando nisso. Eu nem vi esse meme ainda. É verdade. Eu acho que eu nem vi esse meme. Tá vendo? Não, mesmo. Vai de novo. O que importa é que virou meme, não é não, Gil? É, mas depois ele pediu desculpa e disse que não sabia que maquiagem era assim. Agora tá se maquiando direto e tá secando assim também. Aprendeu, se lascou. O Brasil tá lascado. Tchaki, 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 tchaki. Oi, meu irmão. Oi, filha que dá um som tchaki, tchaki, tchaki. Você é o amor. Amor da minha vida. Você é o amor da minha vida. Enquanto sou no bar, eram toque. Seu ator de cereja. Eu bebo cebeja. Eu bebo cebeja. Watermelon sugar. Sok, soko bate, ate, soko soko mira, vira... Soko bate, soko mira, vira, soko bate, soko... Sok, soko bate, soko mira, vira, soko mete, vira, soko bate, vira... 성ki, sango preto! I'm addicted to you. Don't you know? I'm the talker team. A batalha é morrendo. A batalha é do foco. A batalha é do foco. Teremos BBBs até o fim. Mano, esse duelo de Britney. Vem pra cá, Gil. Vem pra cá, João, também. A gente quer um replay. Porque eu achei que o João teve um problema. Ele caiu no meio da liga, né? Então vamos ver. Solta o som, DJ. Solta o som, vamos lá. Quero ver esse Joel. Eita. 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 O Igor vendo isso. É o cara. Acachorrada, gente. Foi pro chão. Foi pro chão. Foi pro chão. Eita, foi pro chão? Eita. Agora o refrão. O que vai ficar comigando? Eu tô achando que tá rolando uma parceria. não tem vendedor, agora é um na batalha.